Professor, sabemos que o Brasil viveu uma fase de reconhecimento dos direitos humanos, dos educacionais, sociais e dos LGBTs, agora ameaçados devido à ascensão do poder de um grupo conservador. Em 2004, o governo federal lançou o programa Brasil Sem Homofobia. Em que consiste esse programa e quais as políticas públicas foram implementadas através dele? Então, nós estamos vivendo um momento de extrema direita no Brasil. E todas essas conquistas que você citou relacionadas aos direitos humanos, em especial aos direitos da população LGBT, estão certamente ameaçadas. A partir da ascensão ao poder dessa extrema direita, que a primeira decisão que tomam é extinguir a Secretaria Especial de Direitos Humanos, no caso já a Secretaria de Direitos Humanos, onde estava a coordenação geral LGBT. E aí foi essa instância, no governo federal, que iniciou o processo de elaboração, de implementação de diálogos com os estados e municípios, e a execução de políticas públicas para LGBT. E aí, em especial, você traz o programa Brasil Sem Homofobia. Brasil Sem Homofobia, inclusive, foi meu objeto de estudo, aqui na dissertação do mestrado, no programa de pós-graduação em educação da UFPB, em que eu analisei quais as ações foram implementadas e executadas na cidade de João Pessoa. E aí nós mapeamos, desde as ações que foram executadas pelo poder público, governo do estado e prefeitura do município de João Pessoa, as universidades, o UFPB e o Instituto Federal de Educação da Paraíba, o UFPB, as organizações não-governamentais, que tiveram, pela primeira vez na história, subsídios financeiros para executar projetos. E aí o programa Brasil Sem Homofobia, hoje, ele é extinto, porque a sua execução foi de 2004 a 2009. E aí o programa, ele foi criado a partir do diálogo do movimento LGBT com o então governo que chegou ao poder em 2003. O governo que vem das forças populares. Então, a partir desse diálogo com o novo governo, é elaborado esse programa e é lançado em 2004. E pela primeira vez na história, é que se tem um programa que dialoga com políticas para a população LGBT fora do âmbito da saúde. Porque até então, nós tínhamos também já ações só referentes à saúde. No caso, o Programa Nacional de DST AIDS dentro do Ministério da Saúde, que, por um longo tempo na história do Brasil, em virtude do advento da AIDS, todas as ações relacionadas à homossexualidade eram no âmbito da saúde e no Ministério da Saúde. Só em 2004, com o Programa Brasil Sem Homofobia, é que a gente sai da esfera da saúde e vai dialogar com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência Social. E aí, em especial, no Ministério da Educação, você tem uma discussão de formação de docentes em todo o país. E a gente tem várias ações, tanto na educação à distância, quanto na educação presencial, cursos sendo criados de especialização. Essa instituição realizou diversos cursos de aperfeiçoamento e de especialização, inclusive através do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, aqui da UFPP, no Campos 1, para professores da educação básica de todo o Estado também. E, em João Pessoa, na tua pergunta, o que foi executado, de fato, pelo Programa? Em todo o país, o que se criou foram instâncias, a exemplo dos estados e municípios, que começaram a implementar conselhos de políticas públicas para LGBT e também as secretarias, muitas das vezes, assessorias ou coordenadorias dentro de outras secretarias de direitos humanos. E é que a gente também teve essa gama de ações acontecendo. E o Programa Brasil de Homofobia, ele foi importante, porque foi o pontapé inicial para toda a discussão do Estado Democrático de Direito, colocar para os outros entes que tinha que se ter discussão e políticas públicas com essa população. Aí a gente vai ter mudanças dentro do sistema previdenciário, também com o diálogo com o judiciário, a partir de jurisprudências que vão acontecer nos diversos estados. A gente vai ter o reconhecimento do nome social pelo governo federal, a partir do Ministério do Planejamento, e também em outros estados e municípios com legislações específicas. E aí é o Programa Brasil de Homofobia, que faz com que o governo também realize as conferências de políticas públicas para LGBT. A gente tem, em 2008, a primeira conferência nacional LGBT, que reuniu mais de 1.500 ativistas, está nessa primeira conferência. E pela primeira vez na história, um presidente da República, até então o presidente Lula, foi para uma conferência saudar este segmento e se comprometer em ações e proposituras para este segmento. E a gente vai ter a segunda conferência em 2008, e a terceira recentemente agora, também em 2016. E a partir da segunda, é que é formulado um plano nacional de direitos humanos e cidadania LGBT, que vai exatamente substituir o Programa Brasil de Homofobia e incentivar que os estados e municípios também elaborem políticas públicas. Então, o Programa Brasil de Homofobia, ele teve uma importância incrível para que o governo e os estados e municípios também elaborassem ações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.